Adeus e Cauã na área, prêmio Rádio Globo Quem, eles estão concorrendo na categoria Melhor Sertanejo, com a música Litrão. E aí, gente, expectativa pra esse prêmio Rádio Globo Quem, concorrendo com outras feras, mas vocês também estão bombando, né? Cara, expectativa mil, né? Faz tempo que a gente não participa de uma premiação, assim, presencial, e de certa forma, é um resgate, né? A gente tava morrendo de saudade desses bastidores aqui, de cantar pra galera também, e a quem tá proporcionando isso pra gente. Tomara que a gente leve esse prêmio aí, mas se não levar também, a gente já tá feliz de estar aqui. E a preparação pra esse show, como é que foi? O que vocês estão preparando de surpresa pra gente? Cara, a gente vai cantar a música aí, Litrão, e tem, vamos bater um papo com a galera aí, vai ser bem especial hoje. Vou deixar pra galera assistir depois em casa. Vem cá, vocês estão com saudade dos palcos, que devido à pandemia, sei que vocês fazem show pra caramba, viajam o Brasil inteiro. Como é que vocês estão planejando aí o pós-pandemia de vocês? Vem surpresa, vem música nova, vem projeto, vem DVD. O que vocês estão aprontando aí? Antes a gente não conseguia tirar nem tipo três dias de folga, porque a gente trabalhava bastante, era uma rotina muito intensa. A gente já descansou também o suficiente, agora estamos com vontade demais de voltar. Cara, e estamos preparando, a gente tá lançando agora um álbum novo, um EP novo, que foi gravado em Goiânia. Que são seis músicas, tem participação do Thierry, do Zé Vaqueiro, e a gente tá super ansioso também pra saber como é que a galera vai receber esse projeto. A gente já lançou duas já, tá indo super legal, mas vamos lá, vai ser incrível, um ano incrível. E o Arraiá do Matheus e do Cauã, tô sabendo, já é sexta-feira agora também, vocês vão fazer esse Arraiá. Essa época do ano, vocês fazem muito show. Com a pandemia não tá rolando, então tem que ser o Arraiá do Matheus e do Cauã, tem que ser no formato de live, né? É isso aí, cara, de certa forma, é uma forma dos fãs matarem a saudade, e a gente também, né? E essa época do São João é uma época muito especial, acredito, pro Brasil inteiro, não só no Nordeste, que são as festas mais tradicionais, mas é uma época que realmente todo mundo gosta de se divertir. E essa live vai ter muita música, inclusive nova, né? Vai ter música do novo EP. Música do São João. Música do São João. Então pode preparar o Quentão aí em casa, quem gostar de tomar um também, pode ficar preparado aí, que dia 25 tem. Obrigado, Matheus e Calão, por participarem aqui do nosso prêmio Quem Rádio Globo, Rádio Globo Quem, e também por estarem concorrendo na categoria Melhor Sertanejo, parabéns. Obrigado a vocês pelo convite, a gente tá super honrado de estar aqui, Rádio Globo. A gente tá super honrado de estar aqui, vai ser um dia incrível, espero que a galera de casa goste. Obrigado, gente, tudo de bom.